Repensando no único a existir desde antes da fundação do mundo, repensando no único a ter sua vida prevista detalhadamente em toda a escritura sagrada, repensando no único gerado pelo Espírito, repensando em Jesus, repensando em Cristo, repensando em Deus. Salve, salve, Mano Julião, palco livre, estúdio Cajuru, é nóis. Sacrifício de amor numa cruz, pelo perdão a salvação nos conduz, nosso destino traçado com a luz, um amor chamado Jesus. Te amo, Senhor. Ao ponto de me entregar no seu caminho trilhar, passo a passo aprendendo com seu exemplo de vida, minha luz, meu louvor, meu herói, meu senhor, meus pensamentos diários, meu leal protetor, meu batimento cardíaco, minha certeza divina, punição nessa guerra, minha total disciplina. Incansável e adorável, minha conduta estável, minha água, meu pão, meu alimento saudável, a identidade correta, sem preconceito, sem cor, a perfeita e agradável, obra do Criador. O pastor do pastor, sacrifício de dor, meu perdão, minha festa, minha aliança de amor, minha cidade, refúgio, morada, interior, minha paz, meu secreto, meu Cristo, meu Redentor. O leão de Judá, a pedra superior, a minha simplicidade, meu verdadeiro valor, sem fronteira, barreira, sou ramo dessa videira, perfeição da palavra, um rei pra vida inteira. Meu viver é pra ele, se eu morrer, tô no lucro, rabi da minha existência, até depois do sepulcro. Jesus da ressurreição, meu fato, minha razão, meu arsenal de vitórias, meu time, meu campeão, meu guia, linha de frente, meu dom, meu belo presente, motivo das minhas palmas, o meu sorriso contente. Minha esperança, meus traços, minha canção, minha dança, meu perfume suave, autor da minha mudança. Eu te amo, Senhor, receba essa declaração, é humilde e pequena, mas feita com o coração. O amor é tão lindo quanto o verdadeiro, o amor é duradouro, nunca passageiro. O amor é cheio de surpresas tão magníficas, sempre marca presença, se faz presente, mora na mente e fica na lembrança. O amor tem sorriso inocente igual a de uma criança. O amor é forte, é singelo, de todos os sentimentos com certeza é o mais belo. O amor que faz sorrir, que faz chorar, de tristezas ou alegria, só ele alegra o nosso dia a dia. O amor puro, ensina, faz viver, nos dá força, nos faz crescer. O amor que nos conduz, nos orienta, nos engrandece na luz. Esse amor tão lindo tem um nome, o nome dele é Jesus, é Jesus. Obrigado pela oportunidade, salve, salve, palco livre, estúdio Cajuru, Mano Julião, é nós, Deus abençoe, glória a Deus.